Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, traz pra vocês MTA novamente, então vou deixando aquele like pra fortalecer e compartilho com seus amigos, galera. Galera, antes que vocês me perguntem, esse servidor que eu estou jogando é um brasileiro vendo no estilo, fechou mano? Então se vocês quiserem participar de algum tipo de vídeo meu aqui, geralmente eu gravo aqui no brasileiro vendo no estilo, na verdade eu só gravo nesse servidor né mano, não que o servidor que eu jogo, então é só vocês entrarem aí e tá participando do servidor, beleza? Em breve é capaz de a gente ter um sorteio de VIP de um mês né, no caso 30 dias aqui do servidor tá ligado? Imagina só você utilizando o VIP que é esse painelzão cabuloso aqui ó, tanto pro personagem quanto pro veículo, imagina só por um mês mano, que bacana né galera? Então fique ligado aqui no canal que em breve eu vou estar fazendo esse sorteio aí pra vocês desse VIP de 30 dias, vou até conversar com o dono do servidor vai que ele consegue liberar dois VIP né mano, vou trocar ideia com ele lá, vai que ele consegue, fechou galera? É o seguinte galera, esse vídeo aqui mano eu vou fazer a tunagem desse diplomata aqui, fechou mano? Vou tunar ele do meu jeito e depois a gente vai encostar nas quebradas pra dar um rolezão chave com esse diplomata aqui, fechou mano? Então é o seguinte, tenta achar um lugarzinho bem calmo aqui que não tenha ninguém passando, beleza mano? Pra gente conseguir fazer nossa tunagem de boa, colocar nosso somzinho no porta mala, deixar o bagulho filé mano ó, essa cidade aqui parece que tá bem calminha, tá ligado? Deixa eu parar lá aqui no cantinho ó, diplomatão brabo mano, esse carro aqui me lembra racionais, tá ligado galera? Olha só, não sabia que tinha esse bagulho não, drive through do que? Ô luco mano, ô cara, eu joguei muito tempo GTA San Andreas, eu nunca tinha reparado isso galera, aqui é um drive through de você confessar com o padre, tá ligado? Aqui ó, você para aqui ó, aí você conversa com o padre, pô padre, não sei o que, blá 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 aí você sai fora, que legal, 24 horas, não sabia disso daí não mano, e aqui é uma igreja né, se você for ver ali ó, ali é uma igreja ó, aqui é o... livraria né? E logo ali atrás é uma igreja bacana, enfim, ixi tem alguém vindo pra cá hein mano? Toma ó, tá indo reto pro outro lado lá, beleza então ó, fechou então galera, vou começar a turnar o brabo, beleza mano? Vou meter uma corzinha cabulosa aqui nele, não, branco não, o diplomata branco parece aqueles carros de ambulância das antigas, tá ligado mano? O diplomata tem que ser pretão mano, que é o carro que chaveia de verdade. Vamos dar aquela baixadinha nele né mano? Eita, não baixou muito não hein, deixa eu ver se vai baixar mais. Ah, não baixou muito, vai ter que partir pra parte do handline né mano, vamos vir aqui galera ó, vai tirar esse daqui, aí já deu uma quebradinha, põe um 9 aqui ó, cria do moleque, agora o carro baixou de verdade hein galera. Não, pra aí tem que deixar, será que dá pra pôr 10 aqui mano? Não, não dá. Olha como que ele fica, ah galera, deixa eu ver se eu lembro como que eu fazia pra baixar ele aqui, não, aqui tá erguendo né véi. Eu sabia fazer um esquema aqui que o carro baixava com força, só que ele, aí vou colocar o maisinho aqui né mano, vou ver se eu consigo fazer esse trampo aí galera. É, não dá mano, não vou conseguir. Peraí, 1.01, tá bem não, tem que ser assim mesmo véi. Eu consegui baixar ele pra caramba galera, o carro ficava durão tá ligado? Ficava da hora véi, pra você andar tipo assim, igual na vida real mesmo, não tão mole igual aqui, agora ficou molinho tá ligado? Se você fazer o esquema ali, ele fica da hora pra esse carro rebaixado de verdade, mas enfim. Deu pra deixar ele bem baixo aqui, baixa mais um gole, só porque a gente é meio forgado né, a gente baixa mais um gole. Beleza então, vamos jogar as rodas pra dentro né mano. Aí você vai falar, poxa rapaz, por que você não joga as rodas pra dentro pelo próprio painel mano? Então, pelo painel galera, ele buga, as pessoas do lado de fora acabam não vendo né, tipo assim, pra você se arrumou a roda, mas a pessoa que tá vendo do lado de fora vai tá bugada. Então se eu fizer esse modo que eu fiz aqui na handline, aí fica de boa. Demorou? Vamos pôr o travão no volante aqui né, pra não bugar a roda, nosso carro não vai fazer curva nenhuma véi. Olha isso aqui, nem uma, nenhuma. Aí ó, vamos colocar 10. Quanto mais a gente... Aí, beleza. Fechou então, olha isso aqui galera. Diplomata cabuloso mano. Tá muito top, só que agora faltam as rodas né mano. Metei umas rodinhas cabulosas aqui, na verdade deixa eu deixar o farol aceso. Eu vou deixar ali mais black aqui, a cor do... Aí, mais black. As rodas eu vou deixar lá, as brancas né, pro carro ficar bonitão. A cor do filme, vou deixar ali blackzão também. Nossa senhora, tá ficando cabuloso meu irmão. Fechou então galera, vamos pôr as rodinhas aqui cabulosas, deixa eu ver qual roda que combina nesse carro aqui. Tem muita roda de Volkswagen aqui no servidor hein mano. Ah, tinha que ter umas rodas a mais assim, que serve em qualquer tipo de carro né, tem muita roda só de Volks. Olha lá, Volks, Volks, aqui serve no carro mano. Ah, daqui é de Volks, Volks, Volks. Essa daqui serve também, deixa eu ver qual mais aqui ó. Essa daqui acho que é de Volks também, essa daqui não, acho que essa daqui não é de Volks não. Essa é de Chevrolet, aí você vem aqui ó, Long Beach, de Volks praticamente. O pessoal só coloca em Volks. Mano, eu vou colocar uma roda aqui galera, vou colocar... Deixa eu ver... Cadê ela? Eu vi ela aqui embaixo, as novas da Volcano aqui. Vou pôr essas daqui. Fechou mano? E agora a gente vai montar o... Nossa, o carro não tá esterçando nada velho, nadinha. E agora a gente vai montar o somzão no porta-mala, tá ligado mano? Olha só galera, vamos pôr aqui o somzão no porta-mala do Brabo. Eu preciso de um som, de uma caixa velho, que ela já tem a corneta e Twitter, tá ligado? É isso aí galera, estamos chegando aqui na praia, beleza? Mano, aqui o fluxo tá cabuloso, véi. Olha só ali no mapinha quantas pessoas que tem ali, mano. Já vi de cara aqui uma Mercedes, véi. Olha, pode ser um próximo projetinho pra gente tá montando, hein? Será que o nosso diplomata vai roubar a cena ali, tio? Eu não sei, né mano? Então eu espero que sim, né galera? Ó o seguinte, ó, olha isso aqui, véi. Quantos carros que tem lá embaixo, véi. Você tá louco? Olha lá, o fluxo tá ali, véi. Nossa, e aqui não tem mais como a gente passar aqui, galera. Antes a gente conseguia passar, tá ligado? Daqui pra lá, ó. Agora não é possível. Eu tenho que fazer uma manobra danada aqui porque o nosso carro não faz manobra. Olha aqui. Nosso carro não faz manobra, véi. Quer dizer, faz manobra, mas é muito ruim, mano. Aqui ó, a roda não exerça, tá ligado? E aí o bagulho não vira o jeito que tem que virar, mano. Olha isso aqui. A gente tem que fazer umas 50 manobras, olha isso aqui. Você tá louco. E o diplomata já não é pequeno, né mano? E aí fica mais difícil se ainda a gente conseguir fazer essa manobra aí. Enfim, galera, vamos descer pro lado de cá. Eita, prelo. Nossa senhora, mano. Deixa eu arrumar aqui as rodas aqui, que as rodas ficam bugando, galera. Porque provavelmente deve ter outro diplomata ali, tá ligado, mano? Aê, mano. Agora sim. Olha aqui, o carro não vira, galera. Você é louco, mano. E o somzinho, galera, deixa eu mostrar pra vocês o somzinho que eu coloquei no porta-mala do Braba aqui. Olha esse aqui, mano, ó. Coloquei esse somzinho aqui, tá ligado? Eu não consegui fazer outro tipo de som ficar legal, então eu coloquei esse aqui pra destacar bem. E aí ficou bem bacana, mano. Vamos ver se esse somzinho aqui vai dar uma estralada lá na quebrada, junto com a rapaziada. Tem um monte de gente aqui do lado esquerdo também, né, mano? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha os malucos vindo aí no fluxo. Olha lá, olha lá. Caralho, que carro branquinho ali, mano. Vamos dar uma olhadinha. Eu ligo até o som aqui, ó. Deixa eu ver que carro que é esse. Ai, malandro, é uma L200, ó. Braba pra caramba, galera. Você é louco, tio. Olha bem, Emei. Ali é uma L200 das 9, mano. Eu posso trazer a L200 tunando também, mano. Tudo dando a braba. Ia ficar bem bacana, tá ligado? Olha os manugraus de motorzão aí. De fazer a curva aqui, que agora o nosso foco é ir lá no fluxo mesmo, tá ligado? Deixa eu ver se dá pra passar aqui, né, mano? Ó. Eita, deu uma raspada. Passou de boa. Tá indo, hein? A milhão, ó. Vai vendo que o bagulho acelera, tio. Cê tá doido. Aqui, eu vou cruzar aqui, ó. Caraca, a altura desse lancer aqui, mano. Toma. Toma logo o raspão, tio. Olha isso aqui. Peraí. Aê, meu irmão. Estamos chegando aqui no bonde, hein, galera. Estamos chegando no bonde. Ó, a gente já viu uma Hilux ali, parece, mano. Braba. Ó, o cara aqui, ó. Só no rolezão. Ó, o tal de Bialzinho que tá no seu Lancer Jeep, tá ligado, mano? Parecendo um trator. Olha isso aqui. Ó o fluxo aqui já, hein? Ó, a Duster, rebaixadona, caralho. Ó essa daqui, mano. Qual que é essa daqui? A F e o quê? F-250. Quantas portas tem isso aqui? Quatro portas, mas cabine não, né? A caçamba estendida, né, mano? Olha aqui, mano. Tem a Amarok pregada aqui também. Tem um assaveiro... O que é essa beleza aqui? G7. Parece a G7, galera. Vamos parar aqui o Braba aqui no cantinho, ó. Vou mostrar pra vocês aqui os carros que tá tendo, hein? Aê, tiozão. Olha aqui, galera. A gente tem um Audi. Caraca, tem um Audi A4, mano. Carro louco, tio, ó. Caraca, que brabo, tio. Aqui, né, tem uma outra L200 fincada no chão. E temos aqui também, ó. Uma assaveiro G7 também. Olha o G6 daqui, galera. Acho que é daqui a G6, mano. Outra L200. Essa aqui é a G6 também? Parece a G6. Olha, você me usou na cabulosa aqui. O que carro é esse aqui, mano? Olha o Coralão dos Novos. Você é louco. Olha o som do cadete, mano. Ah, não. Vou ter que vir primeiro pessoas daqui, mano. Olha só. Carai, maluco. Tá chaveando tudo, hein, filho? Ó, caretão. VGS 2.0, ó. Você tá louco, pai. Cabuloso, hein, mano? Olha que bagulho brabo, tio. Cê é louco, galera. Tá chave demais, mano. Ó. É daqui a G7. É daqui que tá bonitona. A G7 cabulosa. Ó o Cruze ali. A F-250. Olha o que os carros que tá tendo aqui pra nós, mano. Mano, essa Duster aqui, galera, ficou cabulosa. Essa Duster aqui ficou sem igual, pai. Olha isso aqui, mano. Só as rodas de Volkswagen não ficou legal, né, mano? Vamos ver o som que tem no porta-malas aqui. Ó o somzão. Dois plantão de 15. Aí duas cornetas, dois tweeter. Depois vem mais quatro cornetas. Quatro não. Mais cinco cornetas e quatro médios, mano. Olha isso aqui. Carai, tá tocando som, hein, mano? Cê é louco, tio. Ó o Lancerzão Black do maluco aí, ó. Brabo. Cê é louco, mano. Na moral. Vamos pegar nosso diplomata lá, hein. Tem outro diplomata aí, galera. Jipão, olha aqui, ó. Olha isso aqui. Nas rodas de ferro, filho, ó. Nossa, tá baixinha ali, ó. Nossa, tá cabuloso, pai. Cê tá louco, mano. Vamos botar aqui na nave. Deixa eu ver. Opa, tá trancado, né? Eu não consigo entrar aí. Boa. Cê é louco. Vamos ligar o somzão aqui, hein. Passar ali do lado. Esse cara veio estralando o som do brabo, filho. Cê é louco, tio. Ó o som dos caras aí, ó. Cê é louco, mano. Deixa eu abrir com o porta-marroba pra poder bater de frente com a... Com a Marocca, L200, tio. Aí, ó. Aí, ó. Ó o cadetão aí, ó. Vamos ver. Tô escutando o meu som ainda, mas tá uma bagunça de som aqui que tá difícil. Ó o maior grado do meu, ó. Ó. Olha só, galera. O somzão aqui, ó. Vamos ver quantos painéis tem aí. Três, seis, nove painéis aqui tocando, mano. O cara tem quatro palantão de doze aqui. Que marca esse palantão aqui, galera? Não sei como mostrar o que marca esse palantão aqui, não. Ó o Coralão, velho. Com SB, 1550. E ó o somzão da L200. Cê é louco, mano. É só carro-chave que tem aqui, galera. Só carro-chave, mano. Delegante demais, ó. Só baixos. Multimarcas. Vai, ó. No meu dono do carro ali, ó. O cara é chavão também, mano. A L200... A L200, não. A Dunster Zone aqui, ó. Com roda de Volkswagen, ó. Cê é louco, tchau. Chavão, hein, mano. Cabuloso demais, galera. Cê tá doido, mano. Galera, deixa nos comentários se vocês querem que eu traga a L200 ou a Dunster, pra gente mexer em algum outro tipo de carro que você viu nesse vídeo, beleza? Cara, eu vou lá e trago no próximo vídeo aí pra vocês, beleza, mano? Até isso aí, mano. Confere aí os takes in com o Diplomata. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau